Caramba, o recado que chegou O recado, o recado, o recado. O recado, o recado, o recado. O que você fez, não tem perdão. Você me traiu com minha prima. E dizia que não, não e não. Até que minha tia mostrou tudo no almoço. Fotos e alguns vídeos de celular. Você não tem vergonha na cara. Além do mais, você foi covarde em jogar um prato de feijoada na cara da minha tia. Ela só relatou o quanto você é canalha. Não quero mais nada com você. Vagabundo. Bom, é nesse clima bom, né? Bom, é nesse clima bom, maravilhoso. Que a gente vai pro intervalo. E volta já já.